Oi, G-Blox, eu sou a Blox e Cami. E eu sou a Blox e Mila. Blox, no vídeo de hoje, eu e a Mila vamos fazer 100 giros na roleta aqui do Pet Plaza, né Mila? Sim, Cami, fala aí quantas vezes, faz bastante tempo que chegou o Pet e a gente não girou nenhuma vez, né Cami? Verdade, gente, nem eu, nem a Mila, a gente girou uma vez essa roleta. Chegou desde que chegou a nova vaquinha, a gente não girou nada e a gente preferiu juntar pra poder fazer 100 giros logo de uma vez. Verdade, a gente tá cuidando de Pet tentando juntar pra fazer 100, vamos lá Cami? Bora, gente! A gente tem que juntar, galera, 10k de badges, porque é 100 ball badges, né, cada uma. Sim, aham, daí multiplicando por 100 dá 10 mil, então a gente tem 10.394. Então a gente vai girar 103. 3, aham. Tá, então vamos lá Cami. Bora, Mila, vou fazer logo o primeiro. Quantas vaquinhas você acha que a gente consegue? Mila, eu acho que duas, sabia? Se a gente não tiver a mesma sorte que a gente tiver no Steamuel, o zero. Não, Cami. Eu espero que não. Mas se a gente tiver sorte, eu acho que três, duas, vai. Gente, tá caindo uma antes da vaquinha toda hora, já foi três, você quis uma antes da vaquinha. Esqueceu o senhor. Nossa, você ganhou presente. Você ganhou presente? Eu ganhei gema no meu. Vai, 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 vai. Gemas. Eu acho que a gente vai ganhar bastante gema, Mila. A gente vai ficar rica? Mas eu espero que não. Só gema, por enquanto. E o presente. Olha, a gente da vaquinha, ela é muito linda, ela tem meio que um sorvete em cima da cabeça dela. É verdade, ela é bem, é uma bola de sorvete. É como se fosse um milkshake, ela fosse um milkshake, daí tipo, é o topo da cobertura. Mas o nome dela é Spice Cow, né? É como se fosse de condimento, de temperinho. E, na verdade, ela é docinha. Acho que Spice pode ser, sei lá, que é meio amarga, porque ela é de abóbora, porque tem um negócio de abóbora nela. Não, acho que não. Spice é de temperada, de temperinho. Bora, bora. Bom, até agora só gema, meu Deus. Ó, a gente já tá com 8 mil, hein? Nossa, a camisa tá no nível 50 no máximo, olha. Aham. Que pró. Acho que... Vamos, acho que também a gente vai conseguir bastante presente. Ó... Eita! Você viu que foi uma antes da vaquinha? Eu vi. Só tem uma vez a vaquinha, né, na roleta? Sim, só tem uma vez. Gente, eu acho que o negócio de morte é o pior. Se eu conseguir ele, eu vou ficar com raiva. Porque ele é um depois da vaquinha, imagina. Eu nunca peguei o negócio de morte nesse Overlook Bay. O que que acontece nesse Overlook Bay? A gente já pegou no passado. Não, no ano passado, no outro jogo, a gente... Era como se a gente resetasse o jogo. Ia lá pro... Conseguimos! Conseguimos! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Já conseguimos uma! Olha isso, foi um tiquinho! Pra morte. Foi um tiquinho pra morte. Olha que linda, gente! Calma! Mostra ela, cadê ela? Olha ela! Ai, que linda! Ai, ela é... É um sorvete mesmo, Cani. É, Mila! Olha o brinquinho dela! Meu Deus, ela é muito fofa! Ela é muito linda! Tá, vamos continuar girando? Vamos! Ai, Mila, pelo menos uma, né? É, mas eu acho que a gente consegue mais de uma. Também acho. Acho que no gigotrano... Mila, mas meu Deus! Foi um tiquinho pra não pegar o negócio de morte. Foi... Eu acho que... Eu não sei como é que o brinquinho me deixou a gente pegar a vaca, porque... Então... Foi muito próximo. Ai, eu descobri que se eu clicar aí, ela gira de novo, então é mais fácil. Ah, é verdade. Vai, vai! Eu acho que a gente consegue pelo menos mais uma, Mila. Ah, eu podia conseguir três, né? Pra fazer... Pra fazer radiante. Aham! Ai, perdão! Bora, overlookinho! Vai, overlookinho! Vai, overlookinho! Ai, eu queria ter mais, mas eu já não tenho mais. Vai, vai! Pra virar, Cami! Tô descendo aí 32, meu Deus! É... Ai, quase que foi, Mila! Ai, a gente tá conseguindo sempre uma antes dela! Ou bem perto, tipo, não tá do outro lado. Ah, tem 70 ainda, Cami! Presente! Ai, por favor! Eu queria três! Se a gente conseguisse três, eu ia ficar muito feliz! Pra conseguir fazer ela radiante! Ai, eu também quero muito! Eu ia ficar muito, muito, muito feliz! Vai, overlook! Ó, já ganhou um card em Gema, viu, Cami? Essa brincadeira! Verdade, hein? A gente tava com 134, agora a gente tá com 135! E a gente nem ganha mais XP, né? Porque a gente já tá com 50 max! Então... É... Podia ficar acumulando pra quando eles abrirem mais níveis, né? Sim! Vai, vai! Overlook, por favor! Please! Vai! Só Gema! Só Gema! Tem pouquinha Gema! 15 Gema, você viu? Que pobreza! 25! A gente já abriu... Bastante, hein? Já abrimos metade! Praticamente! É... Falta ainda 58! Tem 58 ainda! É, 58! Bora! Overlook! Nos ajuda! Achei que ia! Você achou que é uma vaca? Uhum! Mas eu acho que não é possível que mais uma não venha! Ah, eu achei que a gente ia conseguir agora! Ele passou! Ó! Tá vendo? Ele tá passando agora! Ele tá indo um pouco mais rápido! Você tá achando? Eu tô! Gente! Vocês que estão assistindo ao vídeo! Vocês já tiraram essa boleta? Vocês já conseguiram a vaquinha? Tem amigos nossos que tem muita sorte! O Mirtilo já conseguiu acho que 3 ou 4! Não sei! Gente! Tem gente que tipo assim, abre presente e consegue bom em todos que abrem! E tipo, abre o quê? 5! É, então! É impressionante! A gente abre 100 e consegue menos! Às vezes eu acho que é o algoritmo de cada conta, sabia? Tem umas contas que parece que tem um algoritmo, sei lá, zoado! E às vezes eu acho que quanto menos você abre, mais sorte você tem! Sei lá! Não! Eu só tive sorte abrindo muito, Cami! Sério? É! Quando eu abro um pouquinho eu nunca tenho sorte! Ai! Eu não sei, gente! Mas poxa! A gente farmou muito pra juntar 10k, galera! Verdade! Foi bastante! Ai meu Deus! Sempre que foi uma antes da vaquinha! Tá toda hora indo uma antes da vaquinha! Ó! Manda de novo! Meu Deus! 41! Já foi mais da metade! Uma antes da vaquinha! De novo! Uma antes! O ovelu tá fazendo isso de propósito, galera! Presente! Ah! Presente é bom até, né? A gente quer vaquinha! Ah! Por favor! Por favor! Por favor! Uma antes de novo! Vai! Meu Deus! Gema! Vai! 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 Uma antes de novo! Caramba! Vai! Uma antes de novo! Caramba! Nossa! Pior que essa foi perto! Agora foi duas antes! Meu Deus do céu! Vai! Amado! Uma antes de novo! Deixa eu ver se ela tá aqui, né? Uma antes de novo! Gente! Que que isso? Tá de brincadeira com a gente? Então! Agora duas antes! Vamos! Uma antes de novo! Vamos! Verluque! Ai meu Deus! Duas antes! A gente tem 26! Mila! Tem chance! Gente! Uma antes de novo! Calma! Vai! Vai! Agora vai! Uma antes de novo! Gente! É toda hora indo uma antes! Parece que tem um freio ali! Você percebe? Não! É tipo eles colocam pra... É programa! Uma antes de novo! Uma antes de novo! Uma antes de novo! Que palha assada! Duas antes! Palha assada! Galera! Palha assada! Uma antes! Meu senhor! Uma antes! Uma antes! Uma antes! Não! Gente! É programado! Duas antes! Tinha que girar a roleta um pouquinho mais, né? Mas a gente não... Isso é um... Duas antes! Talvez se eu girasse a roleta, mas eu não tenho mais ponto! Temos um presente! A gente não consegue ver também! Está tirando ela! Uma antes! Nuscila! A gente não consegue ver a roleta daí! Duas antes! Ou é! Uma ou é duas antes! Uma ou duas antes! Nunca parem nada! Uma antes! Meu Deus! Será que a gente consegue mais uma? Uma antes! Por favor, Overlook Duas antes Por favor, Overlook, por favor Um presente, pelo menos é presente Por favor, por favor Uma antes Gente, só tem oito mais Só tem mais oito giros Mila Duas antes Só para ou uma casa antes ou duas casas antes Duas casas antes, tá vendo? Ah não, gente A gente demorou tanto para formar Duas casas antes Daí esse Overlook, por favor, Overlook Um desejo Primeiro que a gente ganha desejo na roleta, né? Pelo menos parou em outro lugar agora Gema Ai, gente Estou triste Duas antes Por favor, por favor Uma antes Penúltimo, gente Uma antes É o último giro Ó, o último giro Uma antes Meu Deus Gente, consegui Mila, eu falei que a gente ia conseguir duas A gente tirou cem vezes a roleta E conseguimos duas vaquinhas Spice Olha, eu acho que a gente pode conseguir uma em breve Mila Ou então eu vou tentar trocando Vou tentar trocar É, também Ah não, gente Bom, mas deixe o nosso like no canal Ative o sininho das notificações E comenta aí embaixo Se vocês já conseguiram A vaquinha rodando aqui A roleta do Overlook Bay Bom, então foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu e a Mila Te vemos no próximo vídeo Beijinhos na Caminha Beijocas na Bila Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON